E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir nesse vídeo aqui um outro upgrade desse PC de R$ 1.400 que a gente comprou no Mercado Livre. Olha só que bacana, hein? Teve gente elogiando esse gabinete aqui, né? E realmente, cara, é um gabinete muito legal. Parece que eles têm uma aparência única, né? Tudo mais. Enfim, então vamos lá. Vamos abrir esse PCzão aqui, porque a gente vai trocar hoje o processador dele, exatamente. Nós não iremos fazer um upgrade muito grande, tá? Mas vai ser um upgrade considerável para, principalmente, alguns FPS a mais em jogos, provavelmente, tá? Por quê? Hoje esse PC tem aqui um Core i5-3470, como vocês já sabem. E nós iremos colocar nele, depois de muitos pedidos, eu perguntei para vocês se vocês queriam esse upgrade, né? Que é colocar um Xeon. Inclusive, esse daqui mais especificamente é um Xeon E3-1230v2. 4 núcleos barra 8 threads, tá? O Core i5 que tem aqui dentro é um 4 barra 4. Se é um 4 barra 8, vai ter um auxílio mais aí dos threads, tá? Então, é isso aí. Vamos ver se vai dar diferença, né? São preços bem parecidos. O Core i5 hoje no Aliexpress custa R$150,00. E aqui, esses iam custa R$180,00. LGA-1155 já foi mais barata, né? Já foi mais custo-benefício, assim, digamos. Mas hoje não é lá aquelas coisas, porém, a gente vai fazer um upgrade para ver o que ganha de performance. E se você fosse fazer, o que você ganharia de performance se você tivesse uma LGA-1155 aí na sua casa, tá? Então, é isso aí. Vamos lá para o vídeo. Espero que vocês gostem. Comparativo completo aqui, primeiramente, instalação, né? Obviamente, né? É isso aí. Seu like é muito importante. Também se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Ainda vai ter muito vídeo sobre esse PC aqui, tá? Trocando algumas outras peças e tudo mais. Deixando ele bem topzera, tá? Então, vamos lá para o vídeo. Espero que vocês gostem. E vamos lá. Então, pessoal, olhando aqui no AliExpress, dando uma olhada aqui, né? Esse anúncio, inclusive, ele tem 356 pedidos. Esse aqui não é o único anúncio. E com 95 avaliações, com 4.9 de avaliação. Ou seja, é bem confiável, tá? Processador é algo que tem durabilidade muito grande, né? Inclusive, ele vai aqui, ó. Algumas especificações desse carinha aqui. Ele vai até 3.3 GHz. E no turbo, em um núcleo, até 3.7 GHz, tá? Mais uma vez, 4 núcleos, 8 threads. E ele também não consome tanto assim. Ele tem um TDP ali, um Thermal Design Power de 69 watts. E, claro, serve ali para o teu LGA 1155. Então, ou seja, é bom para fazer o upgrade. Felipe, então vamos lá, né? Fazer o upgrade aqui. Então, pessoal, olha só. Vamos tirar aqui, tá? O cooler box. Tá aí, ó. Com o Core 53470, certo? A gente não tinha trocado essa pasta térmica aqui antes, tá? Acho interessante fazer isso agora, claramente, né? Óbvio, vai trocar o processador. E ele estava bem quente, né? E ele estava quente. Então, ou seja, a pasta térmica já estava ressecada, né? Já não estava fazendo ali a condutividade necessária. Então, vamos lá fazer a troca do processador e já voltamos para mostrar para vocês como é que ficou. Então, pessoal, olha só. O processador Xeon E3-1230V2 já está instalado ali, certo? 4 núcleos, 8 threads. Maravilhindo. Agora, vamos lá limpar o cooler box também, que está meio sujinho, né? E já voltamos com ele instalado. Então, pessoal, olha só. Já está conectado já. Inclusive, foi feita uma limpeza aqui no cooler, tá? Porque ele estava realmente bem sujo. Mas agora está tudo certo. E vamos lá, então, colocar ele para rodar. Colocar o bichão para rodar aqui. E ver se teve ganho de performance significativo ou não. Ou se teve, de fato, ganho de performance. Porque no vídeo que a gente fez lá sobre teste em jogos, que foi o último que foi esse aqui, que vocês estão vendo agora. Agora, esse vídeo aí, vocês estão vendo que em 90% a 95% o processador trabalhou em todos os jogos, né? 95%, às vezes 100%, por exemplo, Warzone, né? E tal. E isso acaba fazendo com que caia quadros por segundo, não fique tão estável. E uma folga no processador, com certeza, dá liberdade de a gente poder abrir um Discord, fazer alguma coisa ali no computador, enquanto a gente joga, escutar uma música. Então, enfim. Então, é interessante a gente poder mexer no processador por conta disso, tá? Esse não vai ser o único upgrade que a gente vai fazer. A gente vai fazer vários. Mas aqui é Core 5x Xeon, tá? Então, é isso aí. Vamos lá para o comparativo e ver se a gente ganha performance ou não. E claro, um aviso muito importante para quem está chegando novo aqui na série e não está entendendo. Eu não troquei a placa de vídeo, né? Costuma-se, em teste de processador, em comparações, você colocar uma placa de vídeo que você não eleve ela 100%, porque daí você não consegue comparar os processadores. Mas nesse caso aqui, como a gente está testando em um PC mais antigo, do Mercado Livre que a gente comprou, então a gente vai fazer a troca do processador e ver se muda alguma coisa com essa mesma placa de vídeo. Por isso que eu não estou trocando a placa, entendeu? Então, é isso. Só um aviso, realmente, para começar os testes, tá? Então, vamos lá ver como é que vai ser isso daí. Então, pessoal, começando com o teste sintético aqui no CPU-Z, a gente pode conferir aqui. No Core 5, bateu 1.256 pontos em Multithread. Em Single Thread, a gente tem aqui 354 pontos. Enquanto aqui no Xeon, a gente tem 1.788 pontos no Multithread e no Single Thread, 367. Ou seja, em Multithread, em multitarefas, a gente pode ver que aqui nesse teste, o Xeon é melhor. Mas em jogos, vamos dar uma olhada agora. Começando os testes, então, no CSGO, coloquei o jogo no mínimo em Full HD, né? Tudo no mínimo, tudo no baixo. E a gente pode conferir que os dois ficaram muitíssimo parecidos. Muitíssimo parecidos mesmo. Porém, tem um detalhe muito importante aí que, se você não notou nesse vídeo agora, nesses testes aqui no CSGO, eu vou falar para você no próximo teste, tá? Mas é muito importante mesmo. E, enfim, em desempenho mesmo, a gente viu que ficou basicamente a mesma coisa. O Xeon ganhou até um pouquinho o outro do Core 5. Um outro game agora, pessoal, Enlisted, né? Que parece ali um BF5, mas ele tem bastante efeitos visuais e tudo mais. Mas é um pouco mais pesado. Até porque a placa de vídeo, né? Do PC, de 1400, não aguentou muito a R7 360, né? Mas, enfim, mesmo no mínimo em 90% e tal. Mas a questão é, o processador, ele ficou basicamente a mesma coisa nos dois, tá? Realmente, esse aqui foi, acho que, talvez o maior empate possível. Só que, a gente pode ver o uso do processador, tá? O uso do processador, no Xeon, ele é menor em todos os jogos, tá? Em todos os jogos, por conta dos seus oito threads, tá? Então, isso acontece por conta que ele é mais preparado pra multitarefas. O Core 5, ele quer entregar o mais desempenho, só que ele tenta usar o máximo possível do processador. E a gente vai ver no próximo teste isso também. Então, mais uma vez, isso aqui se repete no PUBG, tá? O PUBG tá em Full HD, no mínimo, tudo no muito baixo possível. É, no mais baixo possível. E o Xeon e o Core 5, realmente, ficaram bem parecidos, né? 50 quadros, 48, 42, tudo mais. Bem parecido mesmo, como vocês podem conferir ali, no FPS atual. Porém, mais uma vez, aquela situação se repete, que é o uso do processador. O Xeon tá bem mais baixo, podendo ali, você abrir um Discord, abrir ali, um Go Chrome, alguma coisa assim, sem travar muito. Principalmente em jogos um pouco mais pesados, inclusive, como o Warzone, por exemplo, né? Que o processador ali no Core 5, ele fica toda hora em 99%. Você não consegue fazer mais nada mesmo, né? No Xeon, ele dá essa folga a mais. GTA 5 é um jogo CPU Bound, né? Ou seja, ele realmente requer o processador o máximo possível pra poder entregar o máximo de quadros por segundo. E aqui é onde se distinguem, né? Se ficam diferentes as duas situações. Porque o Core 5, ele tá usando 95% toda hora, quase 100%. Mas ele entregou mais quadros por segundo, 10 quadros, 8, 15 quadros por segundo a mais. Porém, o Xeon teve mais uma vez aquela situação, né? Que a gente sabe ali, ele ficou a menos quadros, porém, ele teve ali um uso muito menor, muito menor mesmo, mais uma vez. Podendo abrir outras tarefas em simultâneo, juntamente com o jogo, né? Se você quisesse abrir ali um Go Chrome ou um Discord juntamente com o Core 5, com certeza, você teria alguns problemas. E agora, um RPGzinho aqui pra ver como é que se comporta, né? Eu coloquei o jogo no alto, em Full HD, tá? Nesse jogo, apenas eu coloquei no alto, pra ver como é que se comportava. E quem ganhou aqui foi o Core 5, tá? Porém, mais uma vez, com aquela ressalva que usiam, ele usou menos processador do que o Core 5, tá? Mas, sendo bem sincero, se não tivesse esse MC Afterburner pra gente poder monitorar o Albion, com certeza a gente não sabia qual ia ficar melhor. E, na prática, você consegue ali no Xeon abrir mais coisas em segundo plano do que no Core 5, né? Então, essa aí é a grande vantagem de você comprar um processador ou servidor que tenha mais núcleos e mais threads do que o Core 5 ali, por exemplo, né? E aí, galera, me respondam. Será que realmente vale a pena esse upgrade, né? Pagar ali R$30,00 a mais? R$30,00 de diferença, né? Do Core 5 pra esse Xeon que a gente viu? São R$30,00, mas vale a pena mesmo, né? Pra ter o mesmo desempenho? Só que eu acho muito interessante que vale sim, por quê? E se esse não vale realmente, tem outro que vale muito mais, tá? Olha só, esse Xeon que a gente mostrou pra vocês aí, ele teve uma performance, um desempenho super parecido, a gente viu ali. Ah, bateu 50 quadros, o Xeon bateu 49, né? Então, foi bem parecido as coisas ali, só que tem um porém. Em multi-thread, multi-tarefas, você utilizar, por exemplo, o jogo aberto e você utilizar o Google Chrome pra você escutar uma música ou até um Discord ou até qualquer outra coisa, cara, ou sei lá, enfim, você consegue tranquilamente. No Core 5, não. No Core 5, por mais que ele entregue mais desempenho, né? Cinco quadros a mais, três quadros a mais, sei lá, ele tem essa limitação, porque fica toda hora em 95%, 100%, ou seja, ele utiliza todo o seu potencial pro jogo. O Xeon não faz isso. O Xeon, ele utiliza bastante potencial pro jogo, mas ele acaba se resguardando ali por conta dos oito threads também, né? Então, ele tem essa facilidade de ser multi-tarefas. Por isso que eu acho interessante que acabe compensando esse upgrade, tá? Ah, Bruno, mas eu queria mais quadros por segundo. Então, a solução pra você, eu não comprei ainda, mas eu posso comprar, e eu, na real, vou comprar, já comprei. Se você tá vendo esse vídeo no ar, já tá comprado. Que é o Xeon E3-1270V2, que é mais ou menos ali, igual o Xeon que a gente viu aqui agora, só que ele é um clock maior, tá? Pra entregar, de fato, mais quadros por segundo. Ele parece, basicamente, ele com o Core i7-3770 da LGA-1155. Então, são dois íons bem legais, tá? Que eu acho interessante pra essa plataforma, que não exigem atualização de BIOS, só que não teve atualização de BIOS nenhuma, e foi bem legal, a gente teve um upgrade bem bacana. Não ganhou performance, mas ganhou folga pra multi-tarefas, tá? Então, é isso daí, né? Enfim, um comparativo que eu ainda não havia feito, tá? Bom, então é isso aí. Vamos lá pros próximos upgrades que vamos fazer agora no SPC aqui. Que tal um SSD agora, hein, galera? Acho legal, hein? Então é isso aí. Espero que vocês gostem do próximo vídeo também. Espero que vocês tenham gostado desse aqui também. Um abraço. Seu like é muito importante. Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito. E é isso aí. Vamos lá pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.